E fala rapaziada, mais um vídeozão aqui pra vocês mano, espero que vocês gostem muito mesmo mano, então bora pro vídeo mano, vou chegar uma anqueada velha, aqui Comer isso aqui Tem aquele barulhinho, já começou a vergonha, bora lá então, uma anqueada velha, vê se eu consigo subir né Vou pegar o 4 velho, vou pegar a platina Bora lá E aí E aí E aí E aí E aí Mãe, eu trevamo muito dele. Mãe, eu trevamo muito. Mãe, eu trevamo muito. Mãe, eu trevamo muito. Mãe, eu trevamo muito. Muita gente não gosta da plasma, mas eu também não gosto muito. Mãe, eu vou jogar com essa só porque eu não achei uma R boa aqui. Mãe, eu trevamo muito. Tá marcado, não tá mais. Mãe, eu trevamo muito. 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 Mãe... Tá bom. Mãe, eu trevamo muito. Tem um útil lá, rapaziada Vai que tem uma R lá Vou lá ver Para ver E não está aí Eu estou pegando muito Tchau, tchau, tchau. Olha o meu pingue O meu pingue Não tá bugando Ah velho Foi o pão velho Pelo menos eu saí do ouro 2 Mano eu venho com um Pão 3, 4 aqui E deu mesmo Só pra caralho Tchau 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 Vamos lá, vamos lá. Tentar dar uns carpinhas de carapina. Tentar dar uns capas de carapina. Tentar dar uns capas de carapina. Tentar dar uns capas de carapina. Mano, tá pequeno, muuuito, véi. Caraca, amigo. Vou gravar assim pra vocês verem, vai tá gravando, vai tá gravando, vai tá, vai tá travando muito, mano. Mano, eu vou terminar o vídeo, mano, porque tá travando muito do vídeo, véi. É, foi, eu li um pouco, mas tá bom. Falou e fui. Tchau. Tchau. Tchau.